Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um maravilhoso episódio aqui de Oprimersales 4 jogando com a Suécia, mas pra vocês terem vocês comigo. Galera, antes de mais nada eu quero pedir pra você descer, deixar aquele like e continuar apoiando essa campanha aqui. E além do mais, pessoal, tive que abaixar um pouquinho o volume aqui, eu percebi que tava estourado o volume. E além do mais, galera, vamos continuar nossa campanha? E no último episódio nós estávamos falando sobre a possibilidade de declararmos guerras aqui em Novgorod, né? Que, de fato, é de veras interessante. Eu consigo fabricar clãs aqui? Não, porque eu não tenho nenhuma província colada. Consigo fabricar aqui. Eu acho que eu gosto da ideia, ok? Fabrica mais que tá pouco. Deixa eu ver aqui na Dinamarca. Uh! Uh! Com o Mr. Franchet. Tá bom, né? Tá, isso aqui é complicado, porque agora declarando guerra neles, a França vai vir com certeza. Aqui é bem complexo. Guerra de conquista aqui. Onde eu posso reconquistar esse lugar aqui? Interessante. Uh! Mr. Franchet tem 36k de exército, né, galera? Bem complicado. A situação ficou interessante. Com quem mais é aliado? Com o Dmars, 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 que é uma nação por aqui, não é? Cadê ela? Tenho certeza que é uma nação por aqui. I don't know. É alguma dessas nações aqui. Ah, já sei. Pera aí. Vamos fazer assim. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Essa aqui? Tem. Tá. Não é nação que eu consiga declarar guerra, né? Essa é a verdade. Só que ela é aliada de Verden também. E qualquer coisa, se eu declarasse guerra aqui, a Áustria se juntaria à guerra. Então, de qualquer forma, tá ruim, né? De qualquer forma, o famoso, de qualquer jeito, o bicho tá pegando. O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte. Ô, Áustria. Deixa eu ficar... Ah, já estou de olho no que tá acontecendo em você. Mas agora eu tenho que ficar de olho no que tá acontecendo em França também. Porque a gente só vai conseguir declarar guerra na Dinamarca a partir do momento que a gente... Que a França deu uma abertura pra gente, né, galera? É uma grande verdade. Eu tenho alguns empréstimos aqui pra repagar. Talvez eu pudesse repagar eles. Perfeito. Acho que eu não vou fazer nada com essa grana por enquanto. Então, vamos repagar esses empréstimos, hein? Ajuda a nossa inflação a não ficar subindo. Aqui 70... Ah, aqui 47, sério. Tá bom. Então, aqui falta um pouquinho dos burgueses. Eles vão até 53. Então, o equilíbrio tá correto. Uma das coisas que me preocupa é a quantidade de horizontal que a gente tem, né? Dá até vontade de comprar pra baixo. Vamos comprar pelo menos um ponto aqui pra baixo pra não termos grandes problemas. Então, esse cara tá se posicionando ali e eu acho que nós vamos declarar guerra em Novo Gorodzin. Uma das coisas que eu tava pensando aqui também, Guilardo, é que nós vamos tirar esse castelo daqui, tá? Nós vamos manter esse castelo aqui e nós vamos liberar justamente a Livônia, tá? Livônia como vassalo. A Livônia não é a melhor opção naquele caso ali, pessoal. Quer dizer, nesse caso aqui é a melhor opção porque ela tem só uma terrinha, tá? Mas em termos de tecnologia, em termos de ideias e tradições, a Livônia é um pouquinho pior do que a Estônia, tá bom? Então, a Estônia tem dois clãs, né? Então, você tem três, tá bom. A gente vai liberar a Livônia mesmo. Eu gosto da ideia de liberar a Livônia aqui. Vamos liberar a Livônia. Let's go. Ok? Então, a Livônia tá liberada aqui com sucesso, tá vendo? Tá no 75, eles são católicos, coisa mais alegre e feliz do universo. Eu posso Ridaway fazer Diver Trade nele, justamente pra pegar todo o poder de comércio que eles têm aqui. Isso tá ótimo. E agora a gente vai colocar algumas províncias pra eles, que é Rival. E nós vamos, não core claims, mas garantir províncias. E essa província aqui também, né? Certo? Ok. Então, isso aqui tudo é deles, eles se viram aí pra lidar com elas, tá certo? Beleza. Tô com Call for Pits ali por algum motivo ainda. Não é porque não deu o tico mensal ainda, né? Tá vazando aí, né? Então, vaza. Ok, thank you. É isso. Beleza. Eu tenho esses claims aqui ainda e eu posso declarar a guerra, inclusive, em Muscovy. Porque eu tenho um Reconquest. Ok. Muscovy viria com tudo isso aqui. Ninguém me ajudaria contra a Muscovy? What? Nem a Polônia? Cara, a quantidade de gente. Uau. Tá. O que eu tenho que fazer é esperar a Muscovy vir fazer um movimento. Acabar com o Manpower dela. Daí a gente chama a Polônia aqui pra fazer... Pra nos ajudar nessa guerra. O que eu preciso fazer aqui nesse caso... Eu deveria dar Support Air aqui também. Não seria ruim. Por enquanto não faz sentido. Não vai fazer diferença. O que eu preciso fazer é melhorar a minha relação com eles. Deixa eu vir aqui. Cadê? Eu quero Trust. Eu quero aumentar nosso Trust. Cadê? Ok. Pronto. Por Trust. 10 por Trust. Feito, né? Então agora você acredita mais em mim, certo? Yes. Ok. Significa que provavelmente se eu declarasse guerra em Muscovy agora... Você viria comigo, certo? Yes. Se você viesse comigo a gente teria vantagem domélica, certo? Certo. Beleza. Então isso aqui me garante uma guerra contra a Muscovy, né? Eventualmente a gente vai fazer isso. Por enquanto não. Por enquanto a gente só vai pra cima de novo, garota. Aqui eu estou melhorando a relação com Burgundry. Com Borgonha. Que ainda não quer se aliar a mim. Por que Borgonha? Se alia a mim. Eventualmente a gente consegue essa aliança aqui. Isso aqui é uma aliança possível. Vocês se unam aqui. Vocês se unam pra cá. Esses caras aqui também deveriam estar aqui. Estão gastando seilo da toa. Como é que está isso aqui? Ah, era por isso que eu queria aliança com Borgonha, né? Ok. Então a gente vai esperar aqui um pouquinho, galera. Deixa eu ver se eu tenho um cara de Diplomatic Reputation aqui. Tem. Na verdade tem. Ok. Vamos trocar. Isso aqui é o suficiente pra gente conseguir o que a gente quer. Borgonha. Aliança, ok? Nós vamos pegar. Vou ficar dois acima. Dois acima. It's not good. Bom, ninguém se importa com pontos diplomáticos, né? Beleza. Vamos com dois acima porque eu quero esse Royal Marriage aqui. Existe um mundo onde a gente herda Borgonha aqui, galera. Existe um mundo onde há a herança de Borgonha. Tudo bem que é bem arriscado ser aliado dele. Ele não tem nenhum aliado forte e ele vai entrar em guerra com a França daqui a pouco. Então tem isso. Royal Marriage. Thank you. Royal Marriage feito. Então agora existe um mundo, tá? Onde nós herdaremos a Borgonha. Provavelmente não vai acontecer porque esse rei aqui é bem novo ainda. 28 anos, tá vendo? Então a chance dele conseguir um coisa até lá é gigantesca. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Pera aí. Deixa eu ver. É exatamente. Isso aqui é o principal lugar. Então, let's go. Declarar a guerra. Eu quero conquistar isso aqui. A Polônia queria vir comigo, mas eu não quero que ela venha. Por que? What? Olha o diplomata. Why? Ok. Eu não sei como rival. Não, 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 não. Nova Gorod me anunciou como rival, certo? Exato. Ok. Vamos declarar essa guerra. Prior Zerx. A gente não tem tanto tempo assim pra declarar essa guerra, mas vamos lá. Ok. Vamos pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos pisar em solos aqui. O vassal ali não tá fazendo nada. Esse carinha aqui tá fazendo alguma coisa. Vamos pegar ele aqui. Aproveitar esse Kaua Lais. Não tô afim. Tá. A capital deles tá ali, né? Eles têm 8k de exército. Eu vou dividir esse cara em 2 e trazer 10 regimentos pra cá. Isso aqui é floresta, não. Talvez eu precisei de mais. Vamos deixar assim. Deixa 12 regimentos ali na frente. Capturamos 3 navios. Yes! 3 barcos de transporte. Isso me deixa acima do limite. Infelizmente. Inclusive eu não consigo ficar com nenhum. Tá. Elis, o Elis. Quase deletando. Não. Não dá pra gente brincar não. Os Kosta querendo fazer ali, é, Royal Marriage comigo. Eu acho que esse Royal Marriage não é uma boa ideia. O cara tem 15 anos. Esse cara tem 44. A chance da gente herdar isso aí é tipo... Nula! Ok. Os caras tão subindo lá. Tá vendo agora? É bom pra gente, na verdade. O que é isso? Ainda mais que eu vou ganhar um diplomático insulto de Wolgast. Wolgast. Meu Deus, não consigo digitar. Wolgast. Você. Que faz parte do HRE. Se eu declarar guerra, a Áustria vem. Faz sentido eu ganhar um diplomático insulto dele? Não faz, né, galera? Vamos melhorar a relação aqui com todo mundo. Porque... Simplesmente porque sim. Os caras vão tentar fazer Seeds aqui também, né? Seeds não vão dar certo, aí vai ser isso. Oh, crap. Não é mais V que aperta pra fazer Carpet Seed. É uma porcaria. Eu odeio esse jogo. Ok. Não, você vem pra cá, pô. Eu venho pra cá. Pronto, é isso. Let's go! Para de sofrer atrito, hein? Inverno de nove, Gorota. Beleza, né, galera? Ah, muito bom. Ok. Os navios estão fazendo alguma zoeira por aí? Não, né? Não. Os navios de nove Gorota estão aqui em cima agora. Ah, sério? Que você colocou um regimentozinho aí? Ah, vai. Vou pegar aquele um regimento. Deu ponto, hein? Ok. Ok, ok, ok. Beleza. Cara, muito atrito pra atacar nove Gorota, hein? Meu Deus. Galera, já já eu vou revelar meu próximo grupo de 10 aqui. Por enquanto eu não vou revelar, não. Êêê. Minha capital, sério. Forte defense. Edict. Defense. Edict. Pronto, ok. Ele não tá bloqueando, então a chance dele pegar isso aqui primeiro que eu é mínima, né? Existe um mundo onde ele pega? Existe. É pequena a chance? É pequena. Se os dois caras chegarem ali, ok, ok. Se os dois se encontrem aqui. Me atrás deles pra eles pararem com aquela zoeira lá. Let's go. O lugar aqui também não tá sendo bloqueado, né? Deveria estar. Vocês, por favor, venham pra cá. Acho que tem que atravessar o universo aqui pra ir lá, né? Muito bem. Let's go. Ok. Muscavy tá fazendo aquela velha e boa zoeira. Legal. Legal. Vai ser complicado. Eu não consigo entregar isso aqui pro meu vassalo, né? E não tem nenhum vassalo que eu possa voltar aqui. De fato, não tem. Hmm. Eu tenho que repensar isso aqui um pouquinho. Salvo engano, eu tenho outro líder aqui. Let's go. Eu tenho que tirar isso aqui porque isso aqui vai começar a me causar um bom water exhaustion. Cadê meus navios? Em algum momento da vida eles chegam ali, né? É só tirar esses caras daqui e já dá uma ajuda. Não tem se a gente tá fazendo a sage ali, tranquilo. Legal. Os caras continuam fazendo fucking sages ali. Essa província aqui é bem ruim de deixar ela feita sages, tá vendo? Tá. Vamos removendo essas sages aqui. Ok, 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 ok. Onde a gente pode declarar guerra na gente, se não é bom. Ah, Polônia. Hello there. Call to Arms, eu quero... Care Fables. Uh, onde foi isso? Sério? Sério que chegamos a esse nível? De trapaça? Nós vamos ficar usando... Rebeldes agora contra a minha pessoa? Ok. Tá. Ah, provavelmente isso aqui já me permite fazer um belo tratado de paz, certo? Porque é um belo tratado de paz. Por que que é? Porque assim eu bloqueio o novo... É... Muscovy. De pegar qualquer coisa de novo, garoto. Né? Ah... E isso é um belo bloqueio que a gente pode fazer. Qual o problema de fazer isso aqui, galera? Eu não consigo fazer core em tudo. E... Seria ruim por conta disso. Ah... E provavelmente essa província aqui também eu teria que entregar pro meu vassalo, né? Senão a gente teria problemas. Ah... Mas... Eu acho que é o jeito de ir. Sinceramente falando. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Ok, galera. Tava dando uma pensada aqui, tá? Existem algumas possibilidades. Uma das boas possibilidades que existe é justamente transformar... Novgorod inteirinho em um vassalo. Tá? Novgorod não é um vassalo ruim. É um vassalo que gera muita renda. Ah... E ele tá numa posição muito boa aqui pra mim, né? Porque eu teria um vassalo aí entre eu e meu rival. Ah... Ou seja... Quando o Manskav fosse me atacar ou alguma coisa do tipo... O Manskav... É... Teria que passar pelo meu vassalo pra depois chegar na gente. Isso aqui é muito bom. Contudo, galera... Eu não acho que é a melhor opção. Porque eu já tenho um vassalo. Tá? E só de eu pegar Novgorod como vassalo aqui... Esse cara... É... A Livônia... Provavelmente vai estourar o Liber Desire dela. O Liber Desire dela vai lá em cima. Inclusive, a gente já deveria ter um Royal Marriage. Não sei exatamente por que. Não tem. Vou voltar esse cara aqui e fazer um Royal Marriage com você eventualmente. Ah... Uma outra opção que seria... Seria o seguinte, galera. Ah... Pegar isso aqui. 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 Isso aqui já trava a movimentação de Manskav ir pra cá. Contudo, existe um monte de províncias aqui no meio... Que eu não gostaria de fazer Core. Que eu gostaria de entregar, por exemplo, É pra Livônia. Então, o grande problema desse lugar aqui agora, galera, É porque não existe um vassalo aqui pra eu libertar. Certo? Não existe. Simplesmente não tem. Olha só. Simplesmente não tem. Tá vendo? Seria maravilhoso encontrar um vassalo por aqui. Mas... Aqui. Isso aqui é o vassalo que existe aqui. Esse vassalo já foi engolido. E o outro seria a própria Livônia. Que eu teria que entregar todas as províncias pra ela. E deixar ela se virar. Enfim. As duas coisas trazem problemas pra gente, galera. Essa aqui de vassalizar, ela não é tão ruim quanto parece. Principalmente porque nós vamos ganhar 53 pontos de Power Projection. Tá vendo? E 53 pontos de Power Projection é muito Power Projection. É Power Projection pra caramba. Então, talvez seja o jeito de ir. Vou ser muito sincero. Agora ganha 0.4 do Katz? Sério que tem isso no jogo agora? Não pode ganhar 29 do Katz aqui. Ok. Perdão. Não é isso que eu quero. Eu quero... Eu sou de destivação. Talvez esse aqui seja o jeito de ir mesmo, galera. Porque entregar isso aqui pra Livônia, eu vou ter um monte de rebeldes. Um monte, um monte, um monte. Vou ter que lidar com isso aqui. Não vai ser fácil. Só que eu estou na posição um pouco mais confortável. Uma vez que eu sou aliado da Polônia e de Burgundy. Eu não acho que esses caras vão me atacar com tanta facilidade. Pra ser muito sincero. Como eu não sou inimigo, tá? Eu não tenho um grande inimigo. A não ser Muscavim. Mesmo que Muscavim, ele suporte aqui a libertação dessas duas nações. Não acho que vai ser grande esse problema. Beleza. Eu tenho que esperar meus caras chegarem. Eu gostaria de atacar aqui se possível. Ah, não deu tempo. Eu não queria destruir os navios. Estou perdendo navios? Esse navio aqui não está indo muito bem. Já consigo fazer paz? Não? Eles vão até o final agora, né? Eles não tem pra onde correr. Ok. Destrui todos. E aí? Não era isso que eu queria. Eu perdi um galeão de combate? Não, não perdi não. Eu ganhei aqui um naviozinho de comércio. Eu gostaria de manter ele, pra ser muito sincero. Por enquanto não dá, né? Por enquanto não dá. Vamos com o que dá, galera. Ok. Beleza. Isso aí, beleza. Beleza, deixa eu fazer o Royal Marriage com esse cara aqui, antes que não dê mais tempo. Royal Marriage primeiro. Antes da gente pedir aqui o nosso tratado de paz. Perfeito. Então, o nosso tratado de paz vai ser exatamente transformar esse cara em vassalo. Vai ser terrível. 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 Dá pra pegar 17 do caso aqui agora. Ok. Galera, isso aqui é complicado. Eu sou bem... Olha só. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Tá bom. Deixa eu trazer meu exército pra cá. Ajudar ele a se livrar daqueles rebeldes. Aquilo ali já dá uma mão, né? E esse cara aqui que tá construindo o Spy Network, eu não quero o Spy Network. Eu quero melhorar a relação pra sempre. Esse cara vai me odiar por muito tempo. Por muito tempo mesmo, galera. Pro Relations. Saiu pra cá, saiu pra cá. Mas o lado bom agora é que se Muscavy quiser expandir pra cá, ela tá bloqueada. Ela vai ter que se ver comigo, né? E o outro lado bom é que esse cara, ele continuou ali com os exércitos deles e tudo mais. Então, isso aqui é tudo lado bom. E Burgundry ainda pode ser um vassalo, né? Interessante. Pode ser um... Coisa. Como é que tá a nossa relação? Contadas melhores. Eu posso melhorar a relação com os outros, ok? Galera, nossa primeira ideia vai ser o grupo inovativo, tá? Vamos contar isso aqui pra outro. Você tá indo pra onde? Com o Bulge. Com o... Bulge. Aqui. Você tá indo pra capital direto, ok? Vou esperar meu exército chegar aqui e daí a gente lida com isso aqui. Lida com essa rebelião. Lidar com rebelião, né? Com vassalos, costuma ser uma boa coisa. Você ganha um bonuzinho. Ah, sai daí, ô. Pronto, thank you. É pra casa. Ride the way, o que eu quero fazer é... Fazer multiple em todos os forts, thank you. Tá de olho aqui em Muscavy. Ver o que que ele vai fazer. Importante. Lidar, venha. Vamos lidar com aquilo ali. Pegar um regimento e vir pra cá tirar aquilo ali rapidinho, né? Pra ganhar opinião. Eu tenho que liderar essa sede aqui. Vamos lidar com aquilo ali agora. Os caras vão ficar felizes comigo, certo? Eu quero dar um bônus aqui de opinião. Vocês vão ver. Olha só. Ah, não tem nada pra gente clicar. Isso aqui continua em 100. Meu Deus, vai ser bem difícil diminuir isso aí, galera. Tipo, insanamente difícil. O lado bom é que agora nós temos um Causus Belly. Olha o tamanho do Causus Belly contra a Muscavy, galera. Olha o tamanho do Causus Belly contra a Muscavy. E nem é de Conquest. Nós temos um Causus Belly gigantesco de Reconquest. Nós podemos chamar a Polônia aqui, por exemplo. Tá vendo? Isso aqui é insano, tá? Isso aqui é insano. Deixa eu ver quem tem alguma chance de vir aqui e só tá fazendo... Cara, Milão deveria vir, certo? Guerra distante, tá bom. Guerra de fato é distante. Isso aqui é menos mil com Borgonha. Por quê? Tá, de qualquer forma, Guerra distante. Escócia, Guerra distante. Tá bom. O único cara que me ajudaria aqui seria a Polônia mesmo. Tem 32K, 23K. Até tem um belo Manpower aqui. Dá pra brincar. Como é que tá a Muscavy de fortes? Uma aqui. Alguns aqui, outros aqui. Seria uma guerra complicada. Talvez eu devesse esperar ter canhões, né? Esperar ter canhões. Aumentar aqui nosso limite de exército. E daí a gente declara a guerra nesses caras. Seria interessante também esperar alguém declarar guerra em Muscavy. Será que isso vai acontecer? Não, não vai. Ele não tem inimigos, né? Isso é um grande detalhe. Ele pode tentar atacar Kazan. Aqui. Talvez ele tente atacar Kazan. Kazan, como é que você tá? De aliados, Crimea e Uzbek. É, existe um mundo onde Muscavy ataca a casa. Não, acho que é uma boa ideia declarar guerra neles antes de termos artilharias, não. Acho que é uma má ideia. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo a gente continua com a nossa campanha, tá bom? Mas por eu ter vocês comigo, que é um abraço lá que até mais. Tchau, tchau.